Parabéns. Obrigado. Estás satisfeito por ter terminado a prova? Estou, sim. Como é que foi? Conta-me lá. Correu muito bem, não estive parceiros que não correram tão bem. Qual foi a parte da prova que gostaste mais? Foram todas, gostei muito de tudo. No início saquei logo um cavalo, caí para o lado e depois correu tudo bem. Foi eu que o guiador sentou torto durante um tempo, mas na assistência depois endireitámos ali com as pernas na roda. E depois não tiveste mais? Não, não tive. Foi tudo direitinho? Tudo direitinho. Parabéns. Houve um amigo de uma moto a 4 que se espetou contra uma cerca logo depois de me passar, que eu fui a moto abaixo. E eu tive de ir com a moto à mão, numa reta. Parabéns. Muito obrigado.